Ok, cá estou eu queridos amigos para vos dizer que fui passear e fui na zona do Alentejo, perto de Santiago do Cacém, Sinos e Grândola, fui ao Badoca Parque, que é relativamente conhecido aqui em Portugal. Foi muito agradável, aquilo é uma espécie de safari africano, transposto para a Europa, vê-se imensos animais, especialmente herbívoros, embora eles tenham dois tigres, que não pertencem à zona africana, mas da Ásia, mas que foram resgatados de um circo. Vê-se as girafas, enfim, eu de seguida vai passar um vídeo com as fotografias, para vocês terem uma ideia do que eu filmei e para fechar só queria dizer que tenho uma crítica a fazer, é que no restaurante eles não fazem divisão de orgânico, plástico e plásticos, seja o que for, ou latas. Os restos daqueles, os restos daquilo que as pessoas comem, é tudo metido dentro de um saco. Eu achei muito mal para um sítio que é para a preservação da natureza, enfim, uma espécie de santuário, para que certas espécies até não sejam extintas, e fazem aquilo, metem tudo para dentro do mesmo saco e depois vai tudo sem ser diferenciado. Inclusive falei com o funcionário que estava lá e disse que não estava correto. Portanto, eu acho que é uma lacuna muito grande no Badalca Parque e irei escrever sobre isto para eles, para retificar isto. Acho que devem fazer divisões e reciclar. E comida separada definitivamente dos outros objetos. De seguida vão ver o vídeo, espero que gostem e vão visitar, porque realmente vale a pena. Embora eu estava, espero um bocadinho, as coisas um bocadinho melhores do que eram, mas foi um dia bem passado. Até logo! A outra espécie é o búfalo do congo. O búfalo do congo é uma espécie mais pequena do búfalo africano e apresenta uma coloração muito mais acastanhada, quer seja em relação ao búfalo africano, quer que não seja em relação ao nosso ingresso. São animais que vivem nas florestas densas do congo, onde devido à humildade estas florestas, estes animais conseguem obter alimento durante todo o ano. E tem uma característica que isto permite a nós e a eles extinguem bastante bem machos e tênios. Os animais têm uma coloração muito mais escura na zona do pescoço e também na zona da face, ao contrário das fêmeas que não tem essa coloração. Então, eles não se culpem. Virando aqui, um bocadinho para o lado esquerdo, tem de dizer-lhes animais mais castelhicos e um bocadinho maiores. São então os cobros leches. O cobro leche é um antigo que vive maioritariamente perto do curso de água. Isto porque perto de água há sempre um movimento mais verde e também mais abundante. Mas também por uma questão de proteção. Quando estes animais, por sentimento frio, eles não fogem por terra, eles fogem sim por água. Então, também não são águas muito profundas. São águas com cerca de um palmo, dois palmos de profundidade, onde devido ao facto de ele ser uma colagem mais curta e oleosa nas suas patas, estes animais conseguem atravessá-la com maior fluidez em relação aos seus predadores. Nesta espécie, só os machos têm chip e os chip chegam a atingir 90 centímetros. Temos também aqui algumas das nossas avestruzes. A avestruza é a ave maior e mais pesada do mundo. Elas chegam a medir 2,60 metros e a pesar cerca de 150 quilos. E, obviamente, com este peso, é-lhes impossível voar. Pelo menos elas conseguem correr muito rápido e atingir de velocidade entre 60 a 70 quilômetros. São também animais fáceis de distinguir, machos e fêmeas. Os machos têm uma plumagem preta, exceto na calda e nas asas, que é uma plumagem branca, enquanto as fêmeas são predominantemente cinzentas, embora também tenham esta coloração branca na calda e nas asas, mas nem sempre é assim bem evidente. Na altura do acasalamento, os machos combinam grupos com cerca de 7 fêmeas, onde acasalam com elas todas. E elas vão depositar os seus ovos todos do mesmo mínimo. No entanto, as fêmeas de outros grupos têm também depositar os seus ovos de esses mínimos. Isto para aumentar o nosso produto, são as nossas impalas. As impalas são antílopes e são uma das presas principais dos grandes predadores, leões, linfartos, chicas e também dos cães selvagens. E por isto mesmo, estes animais têm de ter adaptações para evitar estes predadores todos. Para além de conseguirem correr de uma velocidade de 90 quilômetros de hora, conseguem também dar salto-se em altura com cerca de 3 metros e cerca de 10 metros de comprimento. Portanto, são animais bastante incríveis. O macho tem chifres, eles chegam a atingir o metro. Este é um casal ainda jovem, que vão crescer bastante. Obviamente, a fêmea não tem. Portanto, é feito isso tudo, que tínhamos aqui, algumas impalas. Então, continuamos. Nós temos outra fêmea, era a sua marca, era a sua mãe, pois vive a idade avançada e com maiores problemas de saúde, aquela que vão ser o mês passado. Então, vamos cá com eles. Os tibes são fluidos com um pouco de atividade noturto. Isto significa que estes animais caçam pranto à noite. Eles caçam à noite porque, a estas alturas do dia, as suas presas não estão tão agidas e também não conseguem ver tão bem. Estás curto e é a hora de dormir. E os fluidos têm todos a grande adaptação de conseguirem captar mais dos muitos olhos durante a noite e desta forma serão mais adaptados para caçar nestas condições. Portanto, os tibes não são fluidos com uma taxa de sete de caça muito elevada. Eles, em cerca de 10 caçadas, falham 8 ou 9, portanto, normalmente todos os dias. Mas, quando estão bem os seus tibes, chegam a comer 40 quilos de carros por perfeição. Em termos de esperança média de vida, eles não diferem muito de um gato de mestre. Na verdade, eles chegam a atingir os de 8 anos de idade em meio selvagem. Mas, em que ativar, devido ao tratamento médico-oferinário e também às condições que lhes proporcionamos, estes animais podem viver um bocadinho mais e atingir idade entre os 24 a 23 anos. Ali, o nosso macho, vendo-lhes a erros de verí, eles já têm 23 anos de idade, eles atingem maternidade sexual entre os 3 e os 5 anos. É bem selvagem, é uma espécie ameaçada, estuda a onde matar estes animais, passar as suas presas e ainda destruir os seus hábitats. É por isso, então, que temos de ter esta conversa mais conservacionista com vocês, para que percebam que é uma espécie ameaçada e então muito importante preservar e conservar estes animais, porque são muito importantes para o seu ecossistema e é também uma espécie muito bonita. Então, tigre, tudo bem à lanta. Bem, infelizmente o nosso sapato está mesmo a chegar ao fim, o nosso casinho barco fica já ali e eu também já não tenho mais festas para vos apresentar. Então, espero mesmo que tenham gostado e que sejam divertidos ao longo deste percurso e que também aproveitem o resto da visita ao nosso sapato. A este momento desejado-se o resto de uma boa semana e também um ótimo dia a todos. Muito obrigado! Se gostaram e no final quiserem dar uma pequena contribuição, podem fazê-lo neste copinho. Obrigado! Ele está esticurando. Estimulando. Olha o chão todo, duro o que gosta que é, olha, agora que eu estou vendo, olha, estão Olha, estás a ver? Existe sempre um membro do grupo, o que eu vou dizer, que tem a função de já ir levado nas cartas das áreas. É aquele. É aquele, é o acertilhão. É. Já me vê tudo isso. Ou seja, nestes cuidados, há sempre um que fica naquela posição de sentinela. Ele está ali para controlar, para avisar os outros. E eles devem ter um completo sistema de túneis. Ou seja, tu podes ali ver um buracão, já tem túneis e nós vamos aqui por baixo. Eles vivem debaixo da terra. Fazem buracos. Para lá, como que está ali. Fala, frio. Calada. Já cabeu! É o V-Jade Ol. Ao sempre, o membro tem função de há... E levado nas patronas traseiras. É aquele mais que é, lá... É. Estou a ouvir Estou a ouvir Estou a ouvir